O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Governador de Gabinete e Avaliação e Licenciamento no Acreditação, Antônio Tomás Maia Rateten, Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência e requisitos. O Ministério da Educação se ataca a Escola Internacional na Bela Apriência é заявível que tá atento. Emerenciana Martins, Lumberto da Silva, GMN.